Ué, já tá gravando o Pablo. Bom, e aí? Tudo bem? Se você tem uns 25 anos, você vai entender do que eu tô falando. Se tiver menos, é bom você saber o que te espera nesse mercado que chamo de trabalho. Porque afinal de contas, né, do jeito que a coisa anda, tem gente que só vai se aposentar com 120 anos. Mas vamos lá. Eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha saga de deixar, de trabalhar pros outros e abrir o meu próprio negócio. Ah, claro. Desculpa. Ih, peraí, que a gente tá tocando alguém aqui. Peraí. Eu até já ia esquecendo de me apresentar. Muito prazer. Eu sou a Rebeca. Só pra situar vocês, eu trabalhava numa empresa de botão. É isso mesmo, gente. Botão. Tinha uma mala lá que era a Sueli. Queria sempre puxar meu tapete. Então, funcionária padrão, seu Pimenta quer falar com você. Mas já? Cheguei faz nem 10 minutos. Vai deixar ele esperando? Isso aqui não presta, não. Não funciona. Dinheiro jogado fora. Aliás, dona Judete, a senhora deve estar muito feliz hoje, né? Pra entrar assim, sem bater na porta, sem avisar ninguém. Não, eu batei. E a senhora, dona Rebeca, seja bem-vinda. Foi difícil achar o caminho do trabalho? Que bom, né? A senhora sempre pontual, né? Isso se chama proatividade, chefe. Bom, eu chamei vocês aqui pra tratar de um assunto muito importante pra nossa empresa. Tá com tudo anotado, dona Judete? Está sim. Então, vamos recapitular. Precisa-se de colaboradora, visão sistêmica... Com visão sistêmica. Excelente. Com visão sistêmica. Pode botar isso que dá mais ênfase. Gestão de conflitos. Trabalho social na África. Seu Pimenta, vai precisar mesmo de quatro idiomas pra assistente de almoxarifado? Dona Judete, hoje em dia todo mundo é muito prolixo. Tá certinho o anúncio. Pode botar assim. Tá dispensado. Pode botar assim mesmo que eu garanto. Tá certo. Com licença. É difícil. Pode deixar que eu ajudo a providenciar uns currículos. Aliás, podíamos rever o papel da dona Judete aqui na empresa. Uma pessoa mais proativa, ligada a tecnologias. Poderia dar assim um up na empresa. Obrigado. E não esquece, hein? Proatividade. Proatividade. Me esqueça muito mais. Bom, eu admito que mesmo no mesmo momento de lazer, quando eu tomar uma cerveja no bar, a primeira pessoa que eu falava mal era do meu chefe. Não, mas vocês vão entender a minha situação. Pablo, coloca o Pimenta na tela aí. Vai, coloca. Dona Rebeca, eu chamei a senhora aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as suas últimas atividades na empresa. Arte por tudo que é lado. Ah, é porque eu fiz uma pesquisa na área de educação executiva e vi que a arte ajuda a agregar valores diferenciais ao produto. Se o senhor quiser, eu posso lhe mandar a pesquisa. Eu fico imaginando que valores que isso aqui pode agregar pra gente. Se a senhora preferir, eu mando botar uma luz roxa na porta da empresa também. Dona Rebeca, quantas vezes eu vou ter que repetir? Eu quero números. Números. E agora, pra piorar a minha situação, vou ter que contratar outra pessoa pra botar no lugar da moça que está de licença graças ao seu programa Yoga Pra Vida. Mas, Cê Pimenta, a moça descumpriu um procedimento que era muito claro. Não tente fazer isso em casa sozinha. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, Cê Pimenta. Uf! Tá bom. Pode tirar essas artes todas daí. Tira tudo. Dona Rebeca, senta aqui. Volta. Olha só, Dona Rebeca, é que eu estou fazendo uma pesquisa e talvez a senhora possa me ajudar. Digo uma coisa, a senhora, enquanto mulher de RH, a senhora acha que a Dona Judete é uma mulher proativa? Fora o Pimenta, eu também falava mal da Sueli, é claro. Ô, Sueli, você pode me passar o que você pensou pro encontro de novas lideranças do século XXI? Eu já fiz as minhas considerações, tá tudo no e-mail que eu enviei hoje. Não, peraí. só hoje eu recebi 35 e-mails seus, Sueli. Eu, você poderia só me dizer o horário do encontro? Tá no e-mail. Eu vi o e-mail. E é enorme. E você não coloca o horário do encontro. Ah, tá. Então, eu vou te enviar o e-mail agora informando. Será que você poderia abrir mão uma vez na sua vida de um e-mail e responder a minha pergunta? Já fez o balancete? Bom, se você quer saber mais da minha história, se inscreve no canal e aproveita e conta as suas histórias bizarras que você passa no seu ambiente de trabalho. Não, tenho certeza que você deve ter várias. Transcrição e Legendas Pedro Negri